Alí pra... Alí pra... Alí pra... Álí pra... Vrašni Pavel Stolković. 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 Kako izdnete? Ima dole? Ovo kad se uđe od Donalander... Ovo je ku galeriju. Slovačni Pavel Stolković. Če se donemo ovaj USB sa ovim... Pa da. Če se druga stara izdnete? A... 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 Não tem um computador. Eu tenho PDF, podemos downloadar, mas não se sabe que é o PDF. Não tem. Mas como é que está aqui? Não tem ou não. Vamos ver o outro lado, então temos um... A ovo está me fazendo. É, eu estou vendo. É, isso é que eu fiz. Temos, não tem o... Você tem um mail. Eu não sei. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.